Galera, as novidades de domingo aí já chegaram, tá, mano? Pra que você que já acompanha o canal aí, muitas pessoas já sabem o que veio, tá? Mas a Konami aí também, ela já soltou que vai ter uma manutenção aí. Então fique de olho nos horários aí que eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo de hoje. Pra você não perder aí essa manutenção e você aí se complicar com o seu Konami D. Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba BarãoEiGames. Então, beleza, mano, tamo de volta aí. A galera tava cobrando nas lives aí, mano. Na live, né, que nós nasciam no domingão aí, uma live muito top. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí que colaram na live. Me ajudou bastante aí, tá ajudando o canal muito mais aí com esse... Cadê a box, Barão? Então, galera, a box lá com 55 leds, mano. Você tem que jogar esse desafio aqui, tá, mano? Esse desafio aqui, você jogando esse desafio, eu já concluí ele aqui. Tirei o Figo. Beleza? Então, concluindo aqui esse desafio, você vai ganhar um giro bola black na primeira opção. E na segunda opção aqui, você vai ganhar aí um giro lenda aqui nessa segunda opção aqui, tá, mano? Só mostrando aqui pra vocês, ó. Na segunda aqui, você vai ganhar aí um girinho lenda, tá, rapaziada? Ganhando esse giro lenda, mano, vai ficar aqui em cima aqui pra vocês. Como eu já usei, eu não consigo mostrar pra vocês, tá? Ela vai ficar aqui em cima aqui e vocês aí conseguem tá vindo aqui em contratar. Vai aparecer mais uma box aqui do lado. Se eu não me engano, vai ser aqui, ó. Vai ser aqui, tá? Vai aparecer mais um giro aqui, se eu não estiver enganado, com 55 lenda ali. Deixa nos comentários aí qual foi o lenda que você tirou. Muitos aí que é o Ronaldinho Gaúcho e o Rumecão, mas não tá saindo pra ninguém, mano. Se eu não me engano, apenas um na live lá falou que tinha tirado o Ronaldinho Gaúcho aí. Se você tirou o Ronaldinho ou o Rumenido, que são, tipo, muitos, muitos raros. Comenta aí embaixo se você for nessa esfera aí, beleza? No mais aí, chegaram os match days, beleza? Não teve nenhuma box, nenhum clube seletivo, nem nada. Chegou os match days aqui, tá? Dois match days de seleções, beleza? Os eventos aqui estão em dobro aí, tá? Já finalizei também, peguei todos os GP aqui. Os eventos estão em dobro, tá? Chegou uma campanha, aquela campanha que eu tinha comentado com vocês também aí. Uma campanha fajuta pra caramba. Para o console, são 1.700 moedas no total. É o login de campanha de moedas, tá? Porém, mano, lá a galera já tá muito sem nada. Nada mesmo, tá? E lá, a conta da galera é resetada, né? O mobile não é resetado. Faz até, por, jus assim, mas... Por, deveria vir pra nós também, porque não vem nada aí pra agradar a gente aí, tá? Campanha aí, então, como a galera já sabia. Cada dia que você logar aí, você vai ganhar toque de habilidade, preparador especial, primordialmente posição 500 e fute, o que é que interessa a galera aí, beleza? Habilidade, 75 mil GP e toque de habilidade mais uma vez, tá? Então, essa aí é uma... Pô, imagino que na quarta-feira vem outra campanha, porque realmente essa campanha tá uma bosta, mano. Comenta aí se você acha também que essa campanha aí tá uma bosta, tá? E a Konami hoje aí, mano, de madrugada, ela soltou aqui, tá? Que vai rolar uma manutenção aí pra os Konami de... Vai começar às 3 da tarde, mano, e vai aí até 22 UTC. A gente tá olhando aqui que horas que é 22 UTC, mano? 22 UTC aqui. Vai até então às 3... Às 9 da noite, tá, galera? Então, às 19 da noite, vocês aí que vai ficar pulando de conta em conta aí, não troque o Konami e dê pra vocês, não. Se você tirar do celular e tentar passar durante esse horário aí, você vai ficar sem jogar, tá? Então, muita atenção aí a todos vocês aí mesmo. Não logue nesse período aí, se você estiver logando duas contas no mesmo celular. Então, não logue, não mude, porque você vai ficar sem jogar aí, caso for a sua conta principal. Então, é isso aí, mano. Pouca coisa mesmo aí, tá? Final de semana aí. Espero que vocês estejam tirados aí, eu lendo aqui vocês aí mais queiram tirar, tá? Quarta-feira, vamos saber se tem alguma novidade aí, se chega aí o Heitor, o Dave, se tem alguma coisa, uma outra campanha. Pô, galera, não é possível. Natal, Konami não vai fazer nenhuma campanha, tá? Até o último Natal teve uma campanha melhorzinha que essa campanha meia boa que ela fez aí dessa vez, tá? Muito obrigado a todos. Boa semana a todos vocês. Feliz Natal, mano. Se você não vê o banquinho, se você não vê a live, boas festas pra vocês e sua família, um próspero novo pra todo mundo aí, topzera, tá? Aquele abraço, rapaziada, vocês são top. Não se esqueça de deixar o seu like, é claro, pra agudar o Natal aqui do Barão também, hein? Fui, galera!